Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e beiju era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul, a bela e beiju A bela e beiju era a bela e beiju era a bela e beiju